No Pantanal e no Oeste de São Paulo, está acontecendo a maior estiagem, a maior seca dos últimos 50 anos, muito pouca chuva. No Pantanal, um dos efeitos é o das queimadas, que estão devastando o Pantanal. No Oeste de São Paulo, cidades como Araçatuba, São José do Rio Preto, Ibirá, tem racionamento de água. Olha, eu acho muito triste que a gente ainda tenha um cara, esse ministro do meio ambiente, ele é bandido, isso a gente já viu, ele não é incompetente, ele é bandido. Esse governo tem coisas que não dá para entender, ele está contrariando o agronegócio, porque é preciso as pessoas entenderem o que o governo está fazendo, quem é que pratica a queimada? Não é o agronegócio, o agronegócio brasileiro é tecnológico, Paulo. É o pequeno agricultor, aquele que grila terra, aquele que invade terra, quer dizer, o cara que não paga imposto, é o cara que não dá, não faz o país, não constrói a economia brasileira. Esse cara é o cara que faz a queimada. O que está acontecendo? Embora o governo brasileiro seja negacionista, como é o Trump, em relação ao aquecimento global, está mais do que óbvio que a gente está pagando o preço agora. Essa seca está fazendo com que a falta de umidade no ar e o vento façam essas queimadas, que antes eram controladas, mas que são feitas no Brasil há 50 anos, perdessem o controle. Elas se alastram, né? Elas perderam o controle. Então, o vento seco vem e leva aquela chama muito longe. E aí, quando ela chega e bate numa floresta que também já está ressecada... Outro dia, eu consultei um engenheiro da Odebrecht, ex-engenheiro da Odebrecht, estava comentando com ele, ele fez muita obra pública no interior do país. E eu perguntei, falei, Zé, como é que é? Você não pode, por exemplo, o INSP, ele monitora as áreas. É engraçado que eu via como é que é o radar, o satélite, a imagem do satélite, onde você tem mato seco, aparece de cor diferente. Então, dá para localizar quais são as áreas onde há maior perigo de queimada ou de fogo. Por que que o Brasil... O Brasil tem, inclusive, vários aviões-tanques, aviões e helicópteros-tanques. Podia comprar mais. Eu acho que é muito melhor, em vez de ficar comprando caça, comprar esse tipo de avião que é útil. Por que que não se determina de forma preventiva que os aviões cheguem nessas áreas? Olha, aqui está muito quente, vai pegar fogo. Você decola, o avião joga água em cima, pega água no próprio rio, joga água em cima, molha aquela área, pronto, você já evitou. Cara, a gente não consegue fazer nenhuma ação preventiva de governo. É uma coisa inacreditável no Brasil. A Prefeitura de Santos esperou para gastar dinheiro com obra emergencial no morro, não quis fazer obra preventiva que custava 10 vezes menos. A Prefeitura de Santos sabe disso. Estava lá, o secretário de Finanças vetou. Vetou. O cara agora fica posando de bonitinho. Mas ele vetou. E agora vai ter que gastar muito mais, não tem dinheiro para fazer. Então, e a mesma coisa no Pantanal e na Amazônia. Bastava que você jogasse água nas áreas que estão mais quentes, sob perigo, para você fazer. Como é o programa de saúde preventiva no Brasil e a gente faz sempre depois. Por quê? Porque a gente é corrupto. O governo é... A essência é corrupta. Vamos deixar estourar porque a gente ganha mais dinheiro. No preventivo a gente ganha pouco. É isso que está acontecendo. O governo é...